A evolução pode ser cheia de surpresas, não é mesmo? Uma equipe de pesquisadores egípcios identificou uma baleia de quatro patas de 43 milhões de anos que vivia tanto no solo quanto debaixo d'água. O fóssil foi encontrado pela primeira vez por uma equipe de ambientalistas egípcios em 2008. Mas os pesquisadores só publicaram a descoberta de que se trata de uma nova espécie no mês passado. Acredita-se que a criatura ancestral da baleia moderna tenha vivido há 43 milhões de anos. Esse não é o primeiro fóssil de uma baleia descoberto. Mas pesquisadores dizem ser um dos mais antigos da área de Fayum. Vivendo tanto na terra quanto no mar, o animal tinha um estilo de vida semi-aquático. De acordo com o principal paleontólogo da equipe, a baleia tinha características de caçador. A equipe não examinou o material até 2017, quando o professor encontrou um paleontólogo egípcio talentoso para liderar a investigação. O fóssil é um exemplo de quanto as baleias evoluíram e hoje vivem exclusivamente na água. Segundo o artigo publicado em uma revista científica, a transição ocorreu há cerca de 10 milhões de anos. A região do deserto ocidental do Egito já é conhecida pelo chamado Vale da Baleia, uma atração turística e o único patrimônio mundial natural do país que contém restos fósseis de outro tipo de baleia pré-histórica. O animal tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e pesava cerca de 600 quilos. Portanto, é um dos maiores e mais ferozes predadores da região onde viveu. As baleias fósseis mais antigas têm cerca de 50 milhões de anos e acredita-se que tenham se originado no Paquistão e na Índia. No entanto, os cientistas não foram capazes de chegar a uma resposta conclusiva sobre quando as baleias saíram do ponto de origem para todos os oceanos do mundo. A nova espécie se destaca pelo crânio alongado e focinho, o que sugere que era um carnívoro eficiente, capaz de agarrar e mastigar suas presas. Cientistas acreditam também que ela possuía sentidos de audição e olfato aguçados. Além dos profissionais do Egito, a pesquisa contou com a colaboração dos Estados Unidos.